O que é a unção de Deus? É uma unção muito maior para a sua vida. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu tenho reparado num aumento muitíssimo grande da unção de Deus, por exemplo, nas cruzadas, em milagres uns atrás dos outros. E Deus falou ao meu coração e disse, olha, vais organizar com os empresários para que eles recebam essa unção para a vida deles. Como vocês sabem, na nossa família Maná, vocês fazem parte de aquele time de pessoas que têm uma chamada também, chamada para trazer grandes quantidades de dinheiro para a casa de Deus. E então, o que eu vou fazer é, dentro de muito poucos dias, vamos começar a abrir as portas para que você se registre e receba uma carta aposta para homens e mulheres de negócios, a fim de que eu comece já a orar por si, ordenar as bênçãos sobre a sua vida, para que esses milagres que você tanto precisa para os seus negócios, comecem a chegar até si, até antes da convenção. E portanto, quando você reparar numa das próximas cartas apóstolo, que há uma notificação específica para você, faça isso, inscreva-se, para que eu, desde logo, comece a me corresponder consigo, a trazer palavras específicas, orar por si, trazer-lhe notícias, porque você tem um ministério, está a ver? O meu ministério é o líder, o ministério do grupo de louvor, pois é, então, cantar. E por aí fora, e você tem esse grande ministério, que é trazer grandes quantidades de dinheiro. Ora, o que acontece? Quando Deus ordena que haja esta união, Jesus disse que, onde quer que haja dois ou três estejam em concordância, aí está Jesus. Eu tenho a certeza absoluta que, a partir do momento em que você se registrar e logo começa a receber a carta, a carta aposta para homem e negócio, você vai ver significativamente sinais e maravilhas na sua vida. Portanto, inscreva-se. Segundo lugar, quero dizer que também por instruções de Deus, nesta convenção, 2017, nós vamos estar juntos, nós vamos estar juntos, ou seja, você e eu, vamos estar juntos durante a semana, eu vou ter encontros específicos consigo e no último dia, que será domingo, portanto, normalmente a gente diz que a convenção acaba sábado, mas não, acaba sempre domingo, nós vamos reunir aqui domingo de manhã, eu vou estar com vocês, vou ungir, vou dar instrumentos de fé e depois vamos almoçar todos juntos. E a minha exortação é, venha a esta convenção. Você que mora longe, quem sabe Angola, Namíbia, São Tomé, Cabo Verde, Brasil, América, Canadá, Austrália, qualquer parte de Portugal, qualquer parte da Europa, façam propósito de estar nesta convenção comigo, aos pés do apóstolo, porque eu não tenho a mínima dúvida que você vai prosperar como você nunca viu. E, como eu dizia no último dia, domingo de manhã, vamos estar aqui, noutros Jalos Juntos, eu vou falar com vocês, vou ungir vocês e vou dar um instrumento de fé, para que você seja nada menos do que um parceiro do apóstolo. É isso, você vai passar a ser um parceiro do apóstolo. E sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai trazer, literalmente, toneladas de dinheiro, porque aquele que for o meu parceiro é parceiro dos negócios de Deus, é parceiro destas obras que nós estamos a fazer para o cinema, meus irmãos. É parceiro das obras que nós estamos já a fazer na Guiné, é parceiro das obras que estamos a fazer em Angola e todos esses lugares. E você vai ser meu parceiro e juntos nós vamos levantar o nome de Jesus Cristo. Aleluia! E, portanto, hoje mesmo, hoje, que é reunião de homens e mulheres de negócios, eu quero desafiar você, quando eu orar por si, dentro de poucos instantes, você já tenha um propósito bem definido no seu coração e dizer, não, eu vou ser parceiro do apóstolo, porque eu e o apóstolo vamos trabalhar para Jesus Cristo e, por isso, Jesus vai usar-se de mim para trazer bênçãos como nunca se viu em toda a parte onde a maná está. E, meu amado, faça um grande propósito de estar comigo nesta convenção. Muitos de vocês, os mais velhos, já experimentaram isso. Cada vez que vocês vinham ter comigo a Angola, Namíbia, Moçambique, São Tomé, Portugal, o que é que acontecia? Vocês traziam os vossos projetos. É verdade ou não é? Traziam documentos. Aposto que está aqui a oferta, semente para este grande projeto, e o homem de Deus, eu ponho a mão e, vezes, sem conta, o que é que sucedia? Vinha a bênção de Deus. E, portanto, este é tempo de mudança. Tempo de mudança porque Deus quer acelerar o processo das bênçãos. Eu estou muito admirado e olha que eu já estou habituado a ver milagres. Nestas três campanhas que já realizámos aqui em Portugal, tanto no Algarve como aqui em Lisboa e Arredores, não houve um dia que não se vissem, não é um nem dois, mas assim, um monte de milagres. E só depois é que Deus disse, fala a todo homem e mulher de negócio que este milagre não é só para a cura divina, é para todos aqueles que forem teus parceiros, teus parceiros. Portanto, meu amado, comece hoje mesmo com a oração, determinando no teu coração, eu vou ser parceiro do apóstolo, vou estar na convenção, vou trazer uma semente ultra especial para os meus negócios e tudo vai mudar como nunca no meu ministério. Você tem o ministério como eu também tenho. É verdade. Tem uma chamada de Deus que é maravilhosa. O que mais é que eu quero dizer para terminar, antes de orar, hoje mesmo eu quero exortar e desafiar você a começar já a trazer uma oferta mesmo especial, porque essa oferta vai ajudar eu a fazer o que estou a fazer na Guiné. Nós já começámos a comprar equipamentos, já começámos a receber roupas. A propósito, já há empresários que já nos deram quantidades grandes ou de comidas ou de roupas, ou o que é, louvadas, seja o senhor. Em alguns casos, até temos que organizar, ir buscar essas coisas com caminhões e carrinhas especiais, porque realmente é muita quantidade. Estamos a trazer aqui para o Tujal, temos armazéns grandes onde nós estamos a guardar isso. e até este mês, no final deste mês, o Bispo Rui Pedro e o Bispo Pedro Ferreira vão à Guiné para tratar destes envios e disso tudo e você faz parte disso. E, portanto, hoje mesmo eu desafio você a já hoje abrir o seu coração e dizer é hoje que eu começo por ser um verdadeiro o que é que eu disse? Parceiro. Parceiro. Sabe o que é um parceiro? É alguém que corre junto. É alguém que está junto. Neste caso comigo. E sabe o que é que vai acontecer? A unção que está na minha vida vai passar para a tua vida. E pronto. E isto é para todos. Todos os homens e melhores negócios. Quero também, já me ia esquecendo, quero falar também para aqueles empresários que não sendo da nossa igreja são de outras igrejas, de outros ministérios e começo por agradecer porque muitos já vêm às nossas igrejas e dizem, olha, ouvi o apóstolo falar na televisão que tem este e aquele projeto está aqui o meu dinheiro porque eu também quero participar. Também tem casos, graças a Deus, de pessoas que nem sequer, veja só, são da igreja. Não são da igreja nenhuma. Mas o Espírito Santo de Deus colocou uma compaixão por estes projetos, nomeadamente a Guiné e não é que começaram a trazer comidas, roupas, brinquedos, coisas escolares e dinheiro para esta grande obra e por isso, se você estiver a ouvir esta minha mensagem, Deus te abençoe e de certeza absoluta que Deus vai te honrar porque não há ninguém que não abençoe Deus, que não seja abençoado, boa medida, recalcada, sacudida por Deus Todo-Poderoso. E pronto, e por assim, eu quero que todos, por favor, baixem as vossas cabeças em respeito a Jesus Cristo e que pensemos todos naquela imagem onde Jesus, o enviado por Deus o Pai, Ele próprio Deus, morreu por mim e por si. E eu vou orar. Querido Pai Social, esta é a hora, e este é o tempo de mudança, este é o tempo em que há um derrame tão maravilhoso e grande do teu Espírito para curar os enfermos, para salvar as pessoas, endereitar casamentos, mas também para tu utilizares de cada um de nós, Senhor, de forma como nunca se viu para avançar o Evangelho por todo o mundo. E por isso, eu acredito conforme tu me falaste ao meu coração que a partir de hoje a todos vão ser meus parceiros, homens e mulheres de negócios, parceiros do apóstolo para esta grande empreitada de levar o Evangelho por todo o mundo com tudo o que é de grandioso para o nosso Salvador. E assim, eu ordeno a bênção, ordeno paz, amor, prosperidade e milagres, já mesmo, começando agora, sabendo que na convenção então vai estourar no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.